Não, tá ótimo, tá ótimo, tá maravilhoso, Maguiars, Maguiars, tá muito bom, então Tamo no Midas, o Midas do Forra, é isso que eu quero ver, mano, o Midas tem muito potencial, vai aquela coisa, eu vou aplicar aqui, ó, fazer a aplicância de 10 giro, normal, depois 10 giro no turbão, e vamos ver qual que vai ser a fita. Será que vai dar bom? É que o Midas eu sou meio perdido, se bem sério pra vocês, não analisei direito o Midas, eu jogo meio perdido, opa, ó o dedo do Forras, beleza, nossa, faltou um skaterzinho pra gente forrar o mundo? Ah, não boto fé Tá Tá bom, tá bom, tá bom, então tá bom, né, então tá bom Cadê o Forras, Forras, Forras mundo? Beleza, o dedo do Forra, toma Vai, vem, 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 vem skaterzinho, vem Cara, é muito difícil de brilhar, mano, é muito difícil Mas quando eu pego o bônus, reza a lenda que é sinistro Reza a lenda que é sinistro Aí, é 2 de novo Não, diz a lenda que é sinistro Só diz a lenda E é ou não é? É a lenda Ó, beleza Ó, calma Podia ter vindo mais, né Esse 1,80 me quebrou Esse 1,80 me quebrou um pouco Esse 1,80 me quebrou Não, vai entrar o minutão 7 aqui, não vai falhar Na dúvida, o 7 tá aí Na dúvida, o 7 tá aí Dito isso Vamos forrar Dito isso Dito isso Dito isso Dito isso Ah, não Ô, jogo, já tamo no minutão 7 Então se trata de forrar pra nós aí Porque Tá na hora, né Não quero bambu Mas chega de bambu por hoje Tá bom demais já Chega de bambu Mentira, nem deu bambu Só felicidade hoje Só felicidade Vambora Ah, o Midas tá O Midas tá querendo aplicar a forra invertida Não tô gostando Eu não Eu não compreendo Eu não compreendo dessa forra invertida Não gosto de forra invertida Não gosto de forra invertida Não Não, 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 não Não aceito forra invertida Ah, não Vou ficar triste, mano De real Por favor Por favor Por favor Por favor Só mais uma forrinha Só, só uma forrinha Uma forrinha Vem, vem, vem Três esqueterzinhos Por favor Por favor Três esqueterzinhos Calma Calma Três esqueterzinhos Na calma Eu confio Rapaziada Não tá confiando No, no Em você Mas eu tô confiando E eu tô confiando Tô, tô confiando Tô confiando Tô confiando Ah, porque Aplicar-se Aplicância Aplicar-se Aplicância Ó, tá vendo É o sinal Isso É o sinal Pra cima Bora Tem que confiar Ó, ó Ó Ó, ó, ó Aqui é forra Sessenta centavos Sessenta centavos Me quebrou as pernas Agora Esse sessenta centavos Me Esse sessenta centavos Quebrou minhas pernas Aqui Esse sessenta centavos Aqui Eu vou te contar a verdade Não foi legal Mas calma Quem não arrisca Não Eita Peste Nossa Tudo aquilo Não, calma Não é possível Bugou Não, não é possível Aqui é forra Sessenta centavos Não Calma Tá vendo que ele tá querendo Ele tá querendo Eu tô sentindo Vocês não tão sentindo não Eu tô sentindo Ó Tá vendo Esse cheiro É cheiro de forra Pare Nossa Aqui é forra Ah não Não, 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 não Como não foi forra ali? Impossível Não ter sido forra ali É Tem alguma coisa errada Nisso aqui Não Vou ter que ligar Vou ter que ligar Pro meu parceiro Aqui Alguma coisa Ligar pra ele aqui Alguma coisa errada acontecendo aqui Não é possível O bagulho quase sumiu tudo Mas eu acho que Acho que deu um ok Não deu não Não deu uma brincada Não Acho que deu Deu não Deu Calma, vou dar mais uma cutucada Vou dar mais uma cutucada aqui Calma Mais uma cutucada De leves Ó Tá vendo? Dois pila É É isso que eu precisava Exatamente isso Calma, calma Ó Vinte centavos Tá Calma Dito isso Toma Dito isso Toma de novo Beleza Não Vai brilhar Vai brilhar o forra aqui Aí eu quero ver Não vai sobrar um Não vai sobrar um Bora Midas Vamos forrar Vamos forrar Porque a rapaziada Tá Rapaziada Tá duvidando De você Rapaziada Tá duvidando E eu Se fosse você Eu não deixava Mostrava Que é a forra Mundial Global Ó Ó Toma esse Um e oito Não Aí Aí Midas Aí você não tá me ajudando Olha Não Aqui Aqui acabou Aqui acabou Não Não tem erro 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 E aí Depois Como é, amigo? Como é, amigo? Como é, amigo? Não entendi aqui Não entendi aqui Não entendi aqui Ah, mas não vamos reclamar também não, né? É melhor que o da praia, vai Melhor que o da praia Fala, Dumidas! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!